E essa música vai oferecer ao casal mais apaixonado de São Paulo. Alô Geraldo, alô Marisa da minha gravadora Gema, essa é pra vocês. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Nem falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras, carinho seu ninho, não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer E onde ela veio, pra onde ela vai E onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras, carinho seu ninho, não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Quero em teus braços, querida, atormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos, sem nos querendo deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite, que então seremos felizes Fica comigo esta noite, que então seremos felizes Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava história, que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos eram tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída, não doia sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando velho E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando velho E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doia tanto Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída, não doia sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando velho E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando velho E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando velho E a saudade dele tá doendo em mim Está doendo em mim Desse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei se é certo Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar Quero mostrar como é grande Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrudece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou No amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer me comer o sol Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Ela diz no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Ela diz no meu pranto Que os brutos também amam Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até só em pensar E se canto Só se eu não me quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto No infinito Dizer que meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém saber Seu nome Eu grito só Meu bem Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto No infinito Dizer que meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber Seu nome Eu grito só Meu bem Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar Sinto no coração O buçada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução Sem fim Tenho medo Que não seja A flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar Ao te beijar Sinto no coração Seja uma indução Seja uma indução O arme E no empalo doce Dessas canções E a renascendo Um amor em mim E na noite Cheia de encantamento E em duas mãos E em duas mãos E em duas mãos suaves Sentiu o calor Onde estáis Onde estás agora Meu amor te chama Conferência Tudo me recorda O nosso amor Junto ao lago azul Ele vai Que era aí Tudo me recorda Meu amor te chama O dia até aí Boa noite linda Nos conhecemos Junto ao lago azul Dei Pacaraí Tu cantavas triste Pelo caminho Velhas melodias Em guarda E no empalo doce Dessas canções E a renascendo Um amor em mim E na noite Cheia de encantamento E duas mãos suaves Em mil calor E em mil carícias Se fez o amor Onde estás agora Juninho até aí Que teu doce Encanto Não chega a mim Onde estás agora Meu amor te chama Conferência Tudo me recorda O nosso amor Junto ao lago azul Ele vai Que era aí Tudo me recorda Meu amor te chama Olhe até aí Minha nega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha nega senhorita Minha nega senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem um sol Como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Que é pra as noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é tua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce Meiga senhorita Comigo Vem morar comigo E dont Meiga senhorita Meiga senhorita E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.